Quando se trata de segurança, que é um assunto de máxima importância para quem tem um pequeno comércio ou então uma grande indústria, a GP, Guarta Patrimonial de São Paulo, que tem mais de 20 anos de tradição, pode te oferecer o melhor. Bom, nós já utilizamos o serviço da GP, realmente, damos o aval para você, e aqui eles fazem a segurança sob medida. Eles vão até a sua indústria, a sua empresa, verificam os pontos vulneráveis e fazem aquilo que você estava imaginando, tá? E reduzindo bastante os custos, inclusive, você pode ligar para cá, eles fazem uma pesquisa para você, e eles têm homens e mulheres treinados em academia própria, proporcionando ao melhor aproveitamento também, e como se portar diante do perigo que muita gente não sabe. Então, confie no serviço de quem sabe que faz, que é a GP, Guarta Patrimonial de São Paulo. Agora, a dica para quem tem um pequeno comércio e acha que segurança vai onerar muito os custos, Então, você pode ligar para cá também, que eles fazem aquele serviço de monitoramento durante 24 horas por dia, que reduz os custos e você pode confiar no serviço da GP. Realmente, um trabalho nota 10 que eles fazem para a sua empresa, para a sua indústria ou pequeno comércio. E olha que, dependendo da sua categoria, você pode estar deixando de economizar cerca de 40% dos custos. Ligue para a GP, Guarta Patrimonial de São Paulo, eles têm plantão operacional durante 24 horas por dia, o endereço no horário comercial das 9h18 de segunda a sexta, Avenida 9 de Julho, 3805 no Jardins, telefone para informações 887 0013. Quem está com segurança há mais de 20 anos sabe o que faz e pode te proporcionar o melhor. GP, Guarta Patrimonial de São Paulo.